Sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de mais nada aproveite para prestigiar nosso canal. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Peppa Pig é censurada e maldição em sua casa pode te impressionar. De Peppa Pig ao Facebook, entenda a lógica da China para censurar a cultura. A animação britânica Peppa Pig foi censurada em um site de vídeos da China, enquanto vários meios de comunicação estatais criticaram o vício do público infantil e a transformação da personagem num ícone subversivo da juventude ociosa. Pelo menos há 30 mil episódios de Peppa Pig, cuja heroína era uma porquinha rosa travessa, foram retirados da popular plataforma de vídeo Douyin, e a hashtag número Peppa Pig foi proibida, informou na segunda-feira o jornal oficial Global Times. De acordo com um documento citado pelo jornal, o desenho da BBC faz parte de uma lista de conteúdos censurados pela Douyin. Sucesso e polêmica na China Peppa Pig chegou à China nos anos 2000 e tornou-se tremendamente popular graças aos capítulos dublados em mandarim. A febre cresceu no final de 2017 entre um público de jovens adultos, com a multiplicação de selfies de internautas, incluindo algumas estrelas, com adesivos de Peppa Pig. Objetos derivados da série, como xícaras, relógios ou roupas, também fizeram sucesso. O Diário do Povo, porta-voz do Partido Comunista no Poder, denunciou na semana passada os efeitos perversos de uma comercialização de Peppa Pig, que as estrelas da rede mostram até a saciedade. O Global Times também se referiu a esse vício das crianças, que leva algumas a rosnar e pular em poças d'água. Outro lado obscuro do sucesso de Peppa Pig, a disseminação de episódios falsos, memes e paródias de humor negro ou diretamente pornográficas, denunciou o Global Times em janeiro. O mesmo jornal insistiu nessa ideia na segunda-feira, 30, dizendo que a porquinha inocente tornou-se um ícone da subcultura de uma juventude muitas vezes mal educada, sem trabalho estável e ociosa. Peppa Pig tomou um rumo subversivo e sua popularidade viral ilustra uma sede de novidades sátira que pode prejudicar a moral da sociedade, aponta o Global Times. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.